E a greve dos bancários continua e já chega a quarta semana e está sendo marcada por disputas judiciais. É que diversas entidades têm entrado na justiça pelo fim da paralisação. Representantes das donas de casa e da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, são algumas das entidades que entraram com liminares. No entanto, o Sindicato dos Bancários promete fortalecer a paralisação, que não tem data para terminar. Amanhã serão montados piquetes em frente às agências aqui da capital. Só no Rio Grande do Sul, 1.042 agências estão fechadas. A última rodada de negociações aconteceu na segunda-feira e, mais uma vez, terminou sem acordo.